Boa noite, boa noite a todas, a todes, todo mundo que está esperando a gente. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos começar nosso encontro. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa inauguração do LabJEC, Laboratório de Gênero e Cultura. O LabJEC é um projeto do GFIS, Grupo de Estudos Feministas Interseccionais, credenciado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e certificado na base de dados de diretório dos grupos de pesquisa, o CNPq. Ele é liderado pelo professor Maximiliano Torres, da UERJ FFP, e conta com as pesquisadoras Liane Schneider, professora titular do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Simone Pereira Schmidt, professora titular de literatura portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente bolsista do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, o PEPELIN. Também fazem parte desse grupo, desse nosso conjunto de pesquisas do GFIS, alguns alunos do mestrado em estudos literários do PEPELIN. Douglas Ernesto Fernandes Gonçalves, João Cláudio Martins Araújo de Barros, Caio Rodrigues e eu, Fernanda Ribeiro. Além disso, temos também alunos da graduação em letras da UERJ FFP, Alisandra Barreto Menezes, Gabriel do Carmo Fernandes e Johanna Borges Simontes. Na nossa inauguração, que está acontecendo hoje, a gente está contando com a presença ilustre da historiadora e antropóloga, Lilia Mortins Schwartz, que é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e da Global Scholar na Princeton University. A Lilia é autora, dentre muitos livros, de um retrato em branco e negro, de 1987, o espetáculo das raças, cientistas, instituições e questão racial no Brasil, de 70 a 30, Racismo no Brasil, que foi lançado em 2001, As Barbas do Imperador, de 98, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, de 2002, O Sol do Brasil, em 2008, Brasil, uma biografia, com Heloísa Starlin, em 2015, Lima Barreto, O Triste Visionário, de 2017, e o último, um dos livros que a gente vai comentar hoje, sobre o autoritarismo brasileiro, de 2019, e A Bailarina da Morte e a Gripe Espanhola no Brasil, de 2020, também em parceria com a autora Heloísa Starlin. Desde 2015, ela atua como curadora de junta para histórias e narrativas no MASP e é colunista do jornal Nexo. Lilia, é um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada pela sua disponibilidade. Em nome do GFIS, eu lhe dou as boas-vindas à abertura do nosso LabJek. Muito obrigada, uma honra estar na abertura do LabJek, em tão boa companhia. Muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço, Lilia. Bom, eu vou te apresentar um pouquinho o nosso grupo, também para quem está assistindo a nossa live. De novo, eu queria muito agradecer a presença de todos, é muito importante ter a presença de vocês aqui com a gente. E, Lilia, e a galera que está nos assistindo, nós somos um grupo que estuda feminismos e interseccionalidade. Nesse sentido, a sua pesquisa é fundamental para dialogar com os nossos questionamentos, nossos questionamentos, nossos revisionismos. E a nossa crítica a essa cultura hegemônica. O nosso grupo aprende com você que a história, ela não é só uma bula médio que produz esses efeitos rápidos de curta ou longa duração. Ela ajuda a tirar esse véu do espanto e a produzir uma discussão mais crítica sobre o nosso passado, o nosso presente, e essa perspectiva de futuro que você fala sempre tão bem. E na tentativa de ampliar nossa discussão sobre esse tema, a gente está te propondo uma conversa, nessa nossa primeira rodada, baseada no sobre autoritarismo brasileiro, mais especificamente sobre o capítulo 7, raça e gênero. E aí, o nosso grupo parou para ler, tivemos algumas discussões sobre isso. A maioria do nosso grupo faz parte da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, você é professora da USP, as duas, a UERJ e a USP, duas universidades famosas pela luta em relação às cotas, uma das primeiras a adotarem o sistema de cotas no Brasil. E o livro, ele vai mostrando para a gente alguns sintomas do autoritarismo, o feminicídio, o machismo, o racismo, o fascismo, crime contra pessoas, LGBTQIA+. Então, como a gente está iniciando esse laboratório, inaugurando o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa, a minha pergunta para a gente iniciar a nossa conversa é a seguinte, qual é a importância, a relevância que você vê na universidade, nos grupos de pesquisa, na academia em si, para essa quebra desse autoritarismo tão latente na atualidade? Porque no livro, no final, você traz uma esperança, um sopro para a gente entender que apesar de todos esses sintomas negativos, a gente tem um lado ainda que pode ser salvo. Então, eu queria saber de você, já que a gente está falando de um grupo de pesquisa, qual é a importância que você vê nessas nossas pesquisas, nesse diálogo da universidade, e também queria colocar uma pergunta extra, porque você faz isso muito bem, eu acho interessante a gente explicar isso, como é que a gente faz essa ponte dessa nossa pesquisa entre a sociedade e a universidade? Porque não é interessante deixar tudo isso que a gente está estudando aqui entre a gente. Inclusive, estamos nessa live justamente com esse objetivo de divulgar conhecimento, divulgar nossas pesquisas. Mas eu queria, então, saber dessa relevância da pesquisa para a gente acabar com esse autoritarismo tão latente e, ao mesmo tempo, essa ponte de conhecimento. Muito obrigada, Fernanda. Então, vamos lá tentar falar dessa pesquisa, dessa pergunta monstro, né? Uma pergunta caminhão, sabe? Tudo bem. Mas vamos lá, gente, vou tentar falar, se eu não tiver respondido tudo, você volta a me perguntar. Bom, eu sou uma pessoa criada pela universidade, totalmente, pela universidade pública, acredito muito na universidade pública brasileira. Não só eu fiz a graduação na USP, como fiz o mestrado na Unicamp, o doutorado, a livre docência e a titularidade na Universidade de São Paulo. Então, eu sei da importância das pesquisas, da academia brasileira. A academia brasileira é conhecida internacionalmente, essa área em que eu atuo também, além de outras áreas, mas nesse estudo da história da escravidão, é muito reconhecida nacionalmente e internacionalmente. E nós vivemos um momento, Fernanda, aqui de um governo populista, um governo que se move a partir de mentiras, de fake news, porque nós sabemos também que é muito mais fácil falar mentira do que falar a verdade. Se a gente quer falar a verdade das nossas pesquisas, isso leva tempo, nem sempre a gente quer dizer o que as pessoas querem ouvir, nem sempre é agradável, enquanto que a mentira é assim, você joga para a plateia, torna simples questões complexas e, ao mesmo tempo, não fala, quer dizer, desmonta, fala o que as pessoas todas querem ouvir. Não me parece uma coincidência que esse governo que está no poder no Brasil seja profundamente contra os jornalistas, contra as instituições democráticas, contra a academia e contra a ciência. Acho que nunca foi tão importante o lugar da academia como um contradiscurso. A academia produzindo informações, produzindo conhecimento, na chave oposta desse governo, que é um governo muito racista, muito machista também, muito misógino, um governo que ataca os novos agentes sociais expressos nas mulheres, nas populações negras, nas populações LGBTQ+. Então, o papel da universidade como um discurso autônomo, livre e contra o autoritarismo que está ocorrendo no Brasil é fundamental. Como é que a gente tem que fazer essa ponte? A gente vive numa época de ocupações, não é, Fernando? Quando a academia foi criada, não existia nada parecido com as redes sociais, a internet, nada disso. Nós vivemos num momento, nós temos um governo que foi eleito na base das redes sociais, sem produzir discursos, sem produzir discussão. As redes sociais, elas estão aí para ficar. Não me parece que é nem o caso de demonizar, e nem também o caso de elevá-la, de ser naive, ingênua em relação às redes sociais. Eu acredito que a universidade tem que fazer uma ponte muito bem feita com as redes sociais. Isso é da maior relevância. Se nós não fizermos, nós não podemos ficar aqui reféns e dizendo, olha como elas são horríveis. Se nós não ocuparmos esse espaço, alguém ocupa. Então, é hora de nós ocuparmos esses espaços, ocuparmos com boa informação, ocuparmos com aquilo que a universidade faz de melhor, que é refletir, e produzir reflexão. Acho que a hora é essa. Eu sempre digo, nós acadêmicos somos avaliados pelo LATS, que eu brinco, que é o homo LATS, e se vocês repararem bem, o LATS não possui um lugar para lives como essas, não possui um lugar certo para posts que a gente faz e que tem uma repercussão imensa, para vídeos ou canais que a gente tenha no YouTube. Então, nós temos que pressionar o homo LATS, pressionar a nossa academia, porque, infelizmente, na academia brasileira, que é tão refinada, ainda há um preconceito muito grande sobre aquilo que é chamado genericamente como intelectual público. E nós temos que combater, porque nos Estados Unidos, na França, há uma grande valorização dessas figuras. E é preciso que a gente entenda, Fernanda, que não é contra a academia, é a favor da academia. E essa atividade não pode se colocar fora dos princípios de avaliação que a academia criou e que eu concordo com todos. Então, é preciso que a gente faça, que a gente borre essa fronteira. é preciso que a gente tensione essa fronteira. Enfim, é um pouco isso. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Estamos aqui resistindo, então. Vou passar a palavra para o João. A próxima pergunta. Obrigada, Lília. Lília, boa noite. Boa noite a todos que nos escutam nesse momento. É um prazer ter você aqui, entre telas, né? Poderia ser presencial, mas a tela nos aproxima. É importantíssimo ter você nesse momento para falar a respeito do seu livro, da sua obra titulada sobre autoritarismo brasileiro, em especial, o capítulo 7, raça e gênero, para pensar as demandas. e revisitar o seu texto. Revisitar o seu texto é revisitar o passado, revisitar a história e pensar na história como ponte crítica para entender o presente e projetar o futuro, mesmo tendo um governo negacionista, obsida, um governo extremamente autoritário. E já pelas evidências do seu texto, já no subtítulo Violência e Desigualdade de Gênero e Sexo, você vai tateando, escavando para a gente a partir do mapa da violência, os grandes números avassaladores sobre feminicídio e violência contra o gênero, contra gênero, e você vai revelando para a gente estados violentos, estados que matam mais. E você fala dessas mortes, e você também fala para a gente sobre outros tipos de violência, como por exemplo, partos, essa não acolhida, o aborto, então são números que vão escancarando essas agressões, essa violência contra o gênero. Mas você também provoca quando você diz que é preciso pensar na educação mais do que isso em políticas públicas de enfrentamento. E pensar em políticas públicas, pensando na nossa UERJ, aqui, nas universidades públicas, é pensar também nas cotas, esse acesso, esse canal que abre as portas das universidades para as mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, para invadir esses espaços, e esse espaço do intelectual, tendo em vista que o feminismo universal pensa na socialização da mulher para o trabalho, tendo a potência do feminismo negro que pensa a socialização dos espaços, então, no governo que estamos vivendo, me faz pensar já em 2022, se ora 2020, 2021, tem sido muito difícil para a gente, 2022, então, é o nosso, deveria, deve ser a nossa mira, o nosso olhar, o nosso foco, porque é o ano de avaliação dessas cotas, então, precisamos estar atentos e fortes para pensar esse momento que está por vir, e aí, pensando, e conversando com o grupo, me fez lembrar uma fala da oposição evarista, até que o Max também comentou com a gente, que eles nos querem na cozinha, não escrevendo livros, então, queria que você falasse um pouquinho a respeito das cotas que como enfrentamento, como o seu texto apresenta para a gente, dessas políticas públicas de enfrentamento mesmo, a essa violência contra o gênero, contra a mulher, e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, dividir um pouco do seu tempo com a gente, ensinando e trocando, obrigado, Lília. João, muito obrigada a você pela questão, 2022 vai ser um ano muito puxado, nós temos que debater as políticas de cotas, com essa Câmara e esse Senado tão reacionários, eu chamo a atenção que eu não vejo problemas em governos conservadores, na democracia a diferença é muito importante, ela produz, ou seja, o embate de ideias produz, eu vejo problemas em governos reacionados, no sentido de eles reacionarem, quer dizer, vem de reação, eles querem voltar para trás, ou seja, são pessoas muito ressentidas, homens na faixa de homens héteros, na faixa dos seus 30, 45 anos, todos brancos, que vem aí cobrar os seus direitos, que segundo eles foram retirados desde a Constituição de 1988, que viu, até é uma Constituição extensa, toda Constituição tem problemas, mas é também uma Constituição generosa, e ela permitiu que, na verdade, fizéssemos o óbvio, ou seja, colocássemos na universidade, na sociedade, nas instituições, um Brasil mais múltiplo, mais plural, então temos sim a política de avaliação de cotas, eu sou uma pessoa absolutamente a favor das cotas, nem sempre fui, mudei, aprendi, batalho por isso, eu penso que políticas de cotas têm a maior relevância porque nós temos que fazer políticas de ressarcimento no Brasil, nós temos um problema com a questão do ressarcimento às populações negras, às populações trans, às mulheres, à comunidade LGBTQ+, de uma forma geral, nós temos problemas, mas eu defendo as políticas de cotas também por um lado muito positivo, que é que quanto mais plurais nós formos, melhor nós seremos, ou seja, é da pluralidade que nós produzimos um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais interseccional, então ela é fundamental, mas eu queria te dizer também, João, que 2022 será o ano dos modernismos, da Semana de Arte Moderna Brasileira e nós vamos ter o sul paulista, mas nós vamos ter que questionar essa ideia de um modernismo como régua e compasso, um modernismo também muito importante, mas também muito europeu, muito masculino, muito, vamos precisar questionar e falar de outros modernismos, não só no Sudeste, não só no Rio, também no Recife, no Maranhão, na Bahia, no Tocantins, 2022 será o ano do bicentenário da independência no Brasil e é preciso que os brasileiros e brasileiras pensem, e brasileiros pensem, de que independência nós queremos falar, a nossa história, a história que está nos nossos livros didáticos é ainda muito colonial, muito branca, muito europeia e muito masculina, então nós vamos precisar mudar um pouco essa cartografia da nossa historiografia nacional e 2022 é o ano do centenário da morte de João do Rio, não, minto, do meu querido Lima Barreto e 2022 teremos eleições e eu tenho muito medo. Agora, antes que 2022 apareça, nós temos que lidar, nós estamos apenas no final de abril, desse ano tão complicado, desse ano que tem multiplicado as mortes, nós não temos sabido lidar com o luto e como dizem os Yanomamis, quem não sabe lidar com a morte tampouco sabe lidar com a vida, então acho que temos um ano pesado por aqui, mas temos um ano para consolidar essa agenda das cotas, eu penso que 2020 vai ficar conhecido como o ano da pandemia, mas também, João, o ano em que a questão racial entrou na pauta brasileira e não há mais como mudá-la, acho que 2020 ficou como o ano em que a questão da branquitude apareceu, as pessoas brancas como eu discutem negritude, mas tem muito problema em se ver discutidas, e acho que é um ano em que vamos ter que discutir essa branquitude no Brasil, que é um lugar de privilégio, mas também é um lugar de silenciamento, é um lugar de hierarquia, e é um lugar em que se naturaliza a hierarquia, então temos aí um ano de muita batalha, como eu estava conversando com a Fernanda, no Brasil a boa informação é resiliência, cada vez mais é um espaço de resistência, e acho que nós vamos ter que chegar reforçados em 22, a despeito de estarmos vivendo um ano de 2021 tão difícil. prazer. Olá, Lilia, boa noite, tudo bom? Boa noite também para que você assiste. Meu nome é Lisandra, peraí, deixa eu tirar a lática. Meu nome é Lisandra, sou graduanda da UERJ, faço parte do grupo de pesquisa também, confesso que eu elaborei muitas perguntas e muitas perguntas se foram e muitas perguntas vieram e de início até o tinha pensado assim fazer uma pergunta a partir do que você fala sobre a cultura do estupro, porque eu acredito que seja algo muito urgente, muito necessário a se falar, principalmente diante de todos os dados, por exemplo, os dados que vocês põem, que são dados antigos, se a gente for pensar em tudo que tem acontecido atualmente e ainda assim são chocantes, mas eu não consegui deixar um bichinho que me morde sair e eu tive uma pergunta na verdade um questionamento durante um trecho em que você fala eu acho que na parte até da violência no geral e aí você fala sobre mães mães de jovens negros que rezam por eles oram por eles antes deles irem sair com medo da violência e aí o que eu fiquei assim o bichinho que me mordeu foi foi generalizado porque o que eu entendi foi será que somente mães negras entendeu tem essa preocupação é uma interpretação minha talvez equivocada mas eu acho que seria melhor a melhor forma você me responder isso e aí eu fiquei será que são somente as mães negras que elas têm essa preocupação da violência né ou se não a gente pode generalizar porque isso é um cuidado materno sabe até me me remeteu muito àquela música do Chico Buarque né meu guri aquele amor aquela toda aquela aquele cuidado da mãe então eu queria saber de você o que você quis passar aí naquele momento somente as mães negras têm essa preocupação ou elas têm de forma mais alarmante sim porque os jovens negros são sim os jovens que mais morrem mas eu fiquei um pouco encucada com essa questão de que será que elas têm somente esse pensamento ou também é o pensamento materno sabe que já existe em toda mãe é isso muito obrigada Lisandra eu acho que o bom livro é aquele que suscita questões né o Marshall Salins um antropólogo que eu gosto muito ele diz que uma atividade acadêmica de sucesso é feita Marshall Salins que faleceu recentemente um grande antropólogo norte-americano e ele é muito brincalhão Lisandra e ele fala uma frase que eu adoro que ele diz uma carreira de sucesso acadêmica de sucesso é feita a partir de duas verdades a primeira é que um dia morreremos a segunda é que estaremos errados e uma carreira de sucesso é quando a primeira coisa acontece antes da segunda mas deixa eu te dizer uma coisa importante a partir da sua questão muito boa também esse é um livro que eu escrevi muito rápido né eu comecei a escrever no momento da eleição de Jair Bolsonaro e publiquei o livro em maio de 2018 foi considerada a primeira reação ao governo Jair Bolsonaro então o livro tem uma militância sabe Lisandra e tem uma questão importante também a organização do livro eu não sei se você teve oportunidade de ler mas o capítulo 6 é sobre violência e o capítulo 7 que vem depois do capítulo 6 é sobre raça e gênero então no capítulo de violência eu trato da violência epidêmica existente no Brasil né e chamo atenção para os números da violência e como essa é uma questão legítima né ou seja que o governo Jair Bolsonaro foi eleito em cima da questão da segurança que não é obrigatoriamente uma questão ruim o que eu discordo do Jair Bolsonaro é justamente a solução que ele dá ou seja armamentando a população então o capítulo imediatamente anterior Lisandra fala da violência de uma forma geral né e do medo e da mortandade epidêmica no Brasil de uma forma geral nesse capítulo o que eu queria fazer chamar atenção porque ele visa um público amplo né eu queria chamar atenção eu trabalho na USP num grupo que se chama NUMAS que é o grupo do núcleo dos marcadores sociais da diferença então o que eu queria fazer nesse capítulo eu queria pegar a população como interseccionando raça e gênero e mostrando como um eu já estava no capítulo um da violência a população negra ela é um target da polícia da polícia brasileira né ou seja há uma política genocida em relação às pessoas negras então o que eu estava querendo mostrar lá não que só as mulheres negras primeiro que as mulheres negras só se preocupam com isso ao contrário tampouco que essa é uma preocupação só das mães negras mas queria dizer que esse é um grupo vulnerável ao contrário eu queria legitimar a preocupação das mães negras porque não há comparação estatística entre a mortandade de pessoas brancas jovens brancos e a mortandade de jovens negros você sabe muito bem que no Brasil nós temos números de guerra civil em relação se você pegar apenas e tão exclusivamente os meninos negros de 17 a 24 anos esses números não são meus esses números eu coloco lá são números que continuam ou seja apesar da diminuição do roubo do latrocínio o número de mortandade dos meninos negros aumentou em 2020 e 2021 então eu acho que é uma preocupação absolutamente procedente e ela é uma decorrência na argumentação do livro não há dúvida que essas são as populações mais vulneráveis e cabe a nós sociedade brasileira mostrar sim como os rapazes negros são mais vulneráveis do que os rapazes brancos no capítulo 6 eu dou os números da mortandade na mesma faixa etária e mostro como é totalmente diferente mesmo se você pegar os casos de transfeminicídio o Brasil é campeão de transfeminicídio há 10 anos e dentre os casos de transfeminicídio e nesse caso eu estou falando de 2021 78% são negros e negras e negras então eu acho que é uma colocação correta e eu como antropóloga que eu sou eu estou trazendo uma pesquisa que eu fiz e quem me falou desse medo mais claramente infelizmente são as mães negras então é esse o sentido da minha afirmação mas eu agradeço muito o questionamento professora boa noite boa noite primeiramente é uma honra estar com a senhora aqui hoje estar com todos aqui e eu queria falar um pouco a respeito do feminicídio exatamente porque a gente sabe que é uma questão histórica no Brasil se a gente volta um pouco atrás da nossa história a gente vê que os primeiros casos de violência de gênero eram representados até nas primeiras gravuras feitas na América e no Brasil como um todo eram as indígenas seminuas se oferecendo ao colonizador isso é uma representação muito perigosa e apesar de que os números terem melhorado nos últimos tempos principalmente dos direitos das mulheres o número de feminicídio tem piorado se a gente para para analisar e isso está representado até na literatura eu trago como exemplo o Mulheres Empilhadas da Patrícia Mello que foi a última autora que a gente teve aqui no nosso canal e são números chocantes e eu paro para pensar no que a sociedade civil pode fazer para tentar reverter e reescrever essa história a partir do momento que a gente não tem apoio governamental quando a gente passa quando a gente pensa nas esferas superiores então essa é a minha pergunta é a minha provocação Bom, Caio eu penso, Caio que cidadania é uma franquia da democracia ou seja todos nós temos que ser cidadãos então todos nós precisamos praticar a nossa cidadania da maneira que podemos no começo desse livro sobre autoritarismo brasileiro eu digo que vou partir de dois pressupostos básicos o primeiro deles, Caio é que o presente o nosso presente está cheio de passado e o segundo é que para aqueles que reagiram com grande espanto à eleição de Jair Bolsonaro eu diria que nós sempre fomos autoritários e a questão do feminicídio é um sintoma muito forte do nosso autoritarismo no livro eu analiso quando eu falo da cultura do estupro eu analiso a primeira imagem da América que é uma imagem que a Anne McClintock também analisa no seu livro Couro Imperial que eu recomendo muito e na imagem aparece uma mulher ou melhor a América aparece como uma mulher desnuda deitada numa rede ou seja como se ela estivesse preguiçosamente aguardando que oferece as suas mãos para o colonizador que vem todo vestido cheio de instrumentos da evolução e do progresso e que a Anne McClintock mesmo chama atenção ela fala esse foi o primeiro estupro o primeiro estupro simbólico de América eu penso que a situação do feminicídio no Brasil é uma situação histórica eu atribuo também ao passado porque eu mostro a desproporção de números ou seja a quantidade de africanos e africanas que entraram do sexo africanos que entraram do sexo masculino chegava a 78% dessa imigração forçada então você tinha um desequilíbrio imenso a mesma coisa eu posso dizer dos colonizadores a colonização foi eminentemente masculina por isso que nós falamos o colonizador e não a colonizadora essa desproporção eu não quero naturalizar o feminicídio mas essa desproporção anima ao feminicídio anima e nós eu não acho que o presente é uma decorrência do passado eu não acredito em determinismo histórico eu acho que nós estamos recriando o feminicídio em largas bases mas ela deu a forja o modelo para uma sociedade pautada na desigualdade de gênero e sexo e numa espécie de naturalização da desigualdade de gênero e sexo nós sabemos que essa desigualdade é historicamente construída socialmente construída mas mesmo assim nós continuamos praticando essa desigualdade basta ver que nas eleições de 2018 a desigualdade de sexo e gênero aumentou eu não estou só falando das mulheres mas estou falando dos representantes trans dos e das representantes da população LGBTQ+. você me pergunta como a gente pode reverter nesse quadro denunciando nós temos o governo Bolsonaro eu digo que dá golpe todo dia e não precisa dar um grande golpe porque é melhor ir praticando golpe até na posição de quem são os nossos ministros nós temos um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente ou seja que está desmatando a Amazônia os números de março desse ano são os piores números na história e nós temos uma ministra da cidadania da família a doutora Damares que já declarou claramente que para ela menino veste azul menina veste rosa e o mundo é assim de príncipes e princesas e o mundo dos príncipes das princesas nós sabemos o príncipe é valente anda a cavalo ou seja vai a guerra faz e acontece vira rei e a princesa fica na casa fica em casa ou dormindo que nem a bela adormecida ou tecendo fazendo coisas menores então acho que esse é o mundo maravilhoso de Damares então o que nós temos que fazer eu louvo esse laboratório que vocês criam porque nós temos que produzir informação e denunciar sempre praticar a resistência da boa informação é isso cara obrigado agora sim agora sim a Johanna está tendo problemas quem sabe a gente pode pedir para alguém outro fazer uma questão depois a Johanna volta eu posso seguir então tá bem bom Lili em primeiro lugar queria agradecer a sua presença dizer que nossa fico muito feliz mesmo sou uma grande admiradora do seu trabalho tá tem muito nas pesquisas nas discussões com os alunos enfim de certo eu tenho pensado em te perguntar já a conversa já começou com o que eu queria falar então vou retomar de alguma forma que era exatamente esse seu papel hoje nas redes essa sua preocupação com essa interlocução muito direta muito viva muito em cima das coisas né essa sua preocupação que você até num dado momento referiu como militante e eu acho muito interessante a palavra né de ser essa intelectual inserida nas questões urgentes necessárias do país né então eu eu penso especialmente na na sua no seu esforço assim de resistência mesmo de durante toda a pandemia ficar fazendo aquelas entrevistas maravilhosas no seu Instagram por exemplo que muito me auxiliaram em aulas em conversas com alunos né você entrevistou pessoas importantes da cena atual né como Ailton Krenak Cidata Ribeiro a Vilma Reis a Helene Starling a Débora Diniz pessoas que são referências mesmo em discussões da maior importância hoje né por outro lado você também não larga né esse seu esforço você não abandona esse seu esforço mais acadêmico de de empreender obras inclusive extremamente ousadas né de grande esforço como a enciclopédia negra ou como dicionário da escravidão e liberdade que você também organiza então não é bem uma pergunta mas é uma vontade de te ouvir falar um pouco mais sobre esse esse trânsito entre o o esforço mais acadêmico vamos dizer assim o empreendimento de fôlego mais acadêmico e essa urgência essa necessidade essa vivacidade né desse diálogo intenso com as figuras que estão aí fazendo a nossa história né fazendo a nossa história agora elas e você enfim nós todos que estamos preocupados em resistir em transformar né então eu queria que você falasse um pouco desse movimento do seu trabalho como uma construção mesmo de de diálogo de democracia de cidadania e também de perguntar né se a gente pode ter esperança mesmo e se o potencial de transformação disso tudo vai nos levar claro que ninguém tem bola de cristal mas se a gente vai poder né fazer disso realmente um instrumento de transformação de que nós tanto precisamos né mais ou menos isso obrigado nossa Simone muito obrigada fico muito emocionada nem sempre a academia gosta muito dessa minha atividade fora da caixinha né então eu fico muito feliz que vocês reconheçam eu devo dizer que eu faço isso tudo meio do meu jeito e eu diria que eu tive duas grandes influências a primeira delas é a Manuela Carneiro da Cunha na verdade três se vocês me permitem a Manuela Carneiro da Cunha que foi minha orientadora de mestrado e doutorado e continua sendo você sabe que uma vez orientadora sempre orientadora e a Manuela ela é uma pessoa da militância né ou seja ela é uma grande intelectual uma intelectual muito sofisticada né como todos sabem muito ligada a academia não só a USP mas também a Chicago né nisso eu tenho uma carreira não igual a dela mas semelhante né também tem essa carreira em Princeton que eu tento desenvolver e levar o Brasil pra lá né e a Manuela nunca abriu mão da militância e da causa indígena né e ela sempre me ensinou a importância do ativismo né e como o ativismo complementa a nossa produção intelectual e não ao contrário né como ele aproxima né eu tenho eu sou historiadora e sou antropóloga também de formação como o ativismo é uma forma de afeto né de estar afetado de se mostrar afetado pelo outro né outra grande influência é o doutor Alberto da Costa e Silva que foi um pai que eu ganhei crescida e que esse é meu pai na militância pela questão racial o Alberto é o nosso grande africanista no momento em que ninguém queria falar de África ele já escrevia sobre África e Lima Barreto a minha vida toda eu estudei Lima Barreto publiquei uma biografia sobre Lima Barreto tenho muito orgulho que a biografia foi premiada pela Biblioteca Nacional e também foi premiada pela ANPOX Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais é muito importante para mim como eu disse numa outra resposta eu não acho que são atividades conflitivas ao contrário eu continuo fazendo todo o meu degrau né publicando em revistas especializadas acadêmicas né publicando meus livros eu agradeço a sua pergunta por conta disso eu não desligo né desse meu lado acadêmico é da onde eu tiro a minha força né tiro talvez fez a minha diferença então Lima e Lima Barreto ele sempre fez uma literatura militante era ele que chamava assim né ou seja ele nunca separou a questão da militância que sempre foi fundamental a ele então se eu dissesse pra você foi uma coincidência eu entrar nas redes eu estaria fazendo uma um caminho fácil mas foi também uma coincidência sabe Simone porque na Universidade de São Paulo a aula a trópite a meu respeito é mais ou menos o seguinte ela dá aula direitinho vem na hora sai na hora mas toda vez que ela falar o nosso século é o 19 né porque durante muito tempo eu fiquei presa ao 19 né então veja a minha ousadia de escrever esse livro aqui né sobre o autoritarismo brasileiro né e o que que aconteceu como eu sou uma curadora adjunta para histórias e narrativas do MASP há um bom tempo né como explicou a Fernanda nessa minha atividade no MASP o Adriano Pedrosa que é o meu diretor ele me falou olha você vai ter que ter Instagram né já faz um tempo você tem que ter porque a gente faz as nossas exposições você precisa colocar as imagens que você está querendo fazer e aí você discute com o público eu comecei assim Simone até que um dia quando o Bolsonaro montou o seu ministério eu resolvi fazer uma blague uma brincadeira com o nosso ministro astronauta e falar que ele era um ministro astronauta que ele fazia propaganda de travesseiro e que eu já tinha visto em palestra ele chora na mesma hora é tudo fake tudo montado aí Simone eu tive tanta reação e eu sou uma pessoa teimosa sabe sou capricorniana eu falei ah é reação agora eu vou falar de todos os ministros e foi colocando um a um vocês terem ideia eu já falei isso várias vezes mas vocês terem ideia da minha ignorância eu comecei a responder para as pessoas com grande educação eu não tinha ideia do que era letra maiúscula o que eram aquelas bombas aquelas caveiras e nós da academia nós somos muito protegidos né eu nunca tinha levado aquela 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 paulada né eu levei uma agora mas enfim eu não estava acostumada e eu comecei a responder com muita educação com muitos dados até que a minha filha falou mãe você está mandando muito ver muito bem nas suas respostas e eu falei Júlia como que você está lendo as minhas respostas eu achava que era um chat privado aquilo lá só depois que eu descobri que era Júlia e todo mundo que estava lendo e que isso era uma conversa com o mundo isso foi importante para mim também na época eu tinha sido convidada por um empresário que até hoje não quer se apresentar para fazer um canal e ele que me falou do Brasil Paralelo que é esse canal de história do Sul que só conta mentira ele falou olha a gente precisa de pessoas que façam uma outra historiografia eu falei para ele na época eu não sei fazer isso não tenho tempo e aí quando o Bolsonaro ganhou eu lembrei dele liguei para ele falei está valendo a proposta ele está não vai ter nenhuma censura de pauta não não vai ter aí eu usei o dinheiro para contratar uma empresa que é essa empresa que faz esses vídeos que eu não tenho a mínima condição de fazer então foi uma meia coincidência e a partir de então como o governo do Bolsonaro foi ficando pior e pior nessa época também eu comecei a escrever no Nexo Simone que é muito importante para mim eu digo sempre nas minhas colunas que eu escrevo para aprender por exemplo agora eu fiz coluna sobre lei de segurança nacional sobre o que é CPI fui aprendendo a gente está nessa vida para aprender e o Nexo me deu um pouco essa linguagem mais rápida né e então foi assim foi um expo venho vindo e eu faço tudo sozinha eu escrevo o post eu respondo quando dá não respondo quando não dá porque tem tese para arguir tem aula para dar na USP ou em Princeton ou exposição para inaugurar como vai abrir agora no sábado a exposição na Pinacoteca que chama Enciclopédia Negra então eu faço tudo sozinha apanho sozinha também aprendi a apanhar aprendi a me reinventar né eu sempre digo eu quero viver num mundo em que a gente possa errar e possa aprender com o erro e eu sou uma pessoa esperançosa sabe Simone eu digo que eu sou otimista no atacado e pessimista no varejo né eu tenho me movido muito eu entrevistei obrigada por falar das lives eu sou uma pessoa muito curiosa sempre fui eu aprendi que um bom moderador é aquele que passado a live ninguém lembra de mim só lembra das pessoas que falaram porque são todas pessoas maravilhosas e muito generosas que dividem o tempo comigo e eu aprendi que a gente já no sobre o autoritarismo eu falo que a crise é única que nós vivemos uma crise moral uma crise uma crise social econômica política e uma crise da saúde quando eu escrevi sobre o autoritarismo não havia ainda a pandemia e agora eu vou publicar nos Estados Unidos e fiz um capítulo sobre a pandemia e como a pandemia não traz nada de bom ela só faz o que? Ela escancara características do Brasil e ela escancarou o que? A nossa profunda diferença então eu sou uma pessoa esperançosa eu termino o sobre o autoritarismo falando de esperança e eu entrevistando muitas pessoas que muitas profissionais a doutora Margarete a Natália Pasternak eu aprendi que o termo crise ele é comum a várias áreas do nosso saber ele é comum a história a antropologia a sociologia mas é comum também a economia a política e a medicina e crise na medicina eu adorei essa definição na medicina Simone crise é o seguinte é quando um paciente está naquela fronteira do abismo ou seja ele pode cair ter uma doença letal e não sobreviver mas ele ainda tem tempo para ganhar essa batalha então eu acho que nós estamos vivendo essa crise no sentido da medicina nós estamos sim na beira do abismo mas ninguém nos obriga a cair sabe a gente precisa de alguma maneira enfrentar esse abismo então acho que é um pouco por aí que eu diria que há esperança ou seja a democracia desde os gregos é um sistema incompleto e a gente precisa completá-la porque direitos a gente tem que conquistar todo dia eles nunca estão derradeiramente conquistados e a sociedade civil brasileira ela já deu provas que ela pode enfrentar eu acredito muito no espaço cívico e é um pouco nesse espaço cívico que eu tento me mover nas redes sociais obrigada obrigada também obrigada pela esperança pelo esforço todo do teu trabalho tá por toda essa energia bom vamos eu tô naquela condição tipo último argoidor de tese quando todo mundo já fez pergunta e você fica assim o que que eu falo agora né mas eu quero dizer o seguinte Lili primeiro agradecer enormemente a sua resposta né o seu empenho e a sua empolgação né você é uma pessoa muito entusiasmada no sentido dos gregos né aquele de estar com Deus dentro no que faz e por isso nos é tão importante para a gente ler os seus textos e ouvir o que você tem para dizer né eu tô dando um curso na graduação esse semestre sobre literatura do século XIX e dei um título pro curso peguei quase que roubei o seu o seu título do espetáculo das raças e escrevi o espetáculo das letras racismo autoritarismo projeto cultural na literatura do século XIX e o curso está sendo um sucesso porque o curso tem muitos alunos sexta-feira à noite e eles ficam até o final é sinal que estão gostando então vamos lá a minha questão né que é uma discussão em 2017 você publica né o Lima Barreto triste visionário eu nunca acerto esse essa magnífica biografia né sobre o Lima Barreto esse escritor da literatura brasileira esse grande escritor da literatura brasileira tão excluído e tão mal compreendido pelos seus pares pela academia pela academia até hoje eu estou falando do lugar das cadeiras escolares nos cursos de letras os alunos estudam um pouco Lima Barreto ainda eles estudam um pouco Lima Barreto na graduação eles estudam menos ainda na pós-graduação né então isso é um um apontamento para a gente pensar sobre onde ficam esses escritores né e um dos pontos de grande falta de compreensão na posição do Lima é porque eu ouço muita gente sobretudo os grupos feministas dizendo que ele era um antifeminista né que ele era um antifeminista que ele não não gostava do feminismo que ele falava mal e tal mas nos nos textos dele a gente percebe um cuidado muito grande quer dizer ele já está apontando para aquilo que a gente vai chamar de feminicídio né ele está apontando sobre falando da violência contra a mulher e ele está na verdade é baixando o pau do feminismo burguês né porque ele está preocupado com as mulheres negras que já trabalham que lavam roupa que assim ele está pensando no pós-emancipação eu não estou dizendo que ele está apontando já para um feminismo negro não é isso né apesar de visionário mas ele está mostrando que existem perspectivas diferentes né e assim apesar disso a gente também encontra um Lima muito rancoroso né muito persecutório e preconceituoso também se a gente pensar na história com o João do Rio né que ele vai brincar com a questão da homossexualidade do João do Rio brincar não debochar né enfim por que eu estou dizendo isso tudo né é o o o vício de professor fica falando 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 você costuma dizer que historiadores eles vão lá atrás os professores de literatura também professores de literatura e historiadores estão sempre numa paquera e aí assim olha tanto pensando em suas biografias né as barbas do imperiador o Lima Barreto o Brasil né é e agora a enciclopédia negra esses biografados eles não são heroificados né você sempre nos apresenta pessoas que estão com os seus prós e os seus contras né vamos dizer assim né politicamente corretos mas também politicamente incorretos ou seja humanizados né não estão colocados num patamar pra cima e pra além do do dos mortais e aí com isso Lili eu vou meter a enciclopédia negra deixa eu acertar a câmera né esse trabalho monumental né e aqui eu preciso agradecer em público porque vai ficar gravado né esse trabalho ter chegado às nossas mãos é nesse momento eu sei que é uma é uma é uma uma reparação histórica mas nós ainda bem que nós estamos conseguindo e e nesse trabalho né que traz 416 verbetes né e vocês você junto com Flávio Gomes e o Jaime Lauriano né nos apresentam 550 pessoas negras que foram invisibilizadas né por aquilo que seria a nossa história que serve a colonialidade do saber ou seja que mede o que a gente pode e o que a gente não pode saber né e aqui vocês quebram essa colonialidade né e ainda vão nos fornecer aquelas imagens maravilhosas construída pelos 36 autores assim estou ansioso para 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 exposição né e aí enfim e aí você diz algumas vezes né que essa sua exigência enquanto participante da da enciclopédia era que não podia ter menos mulheres né mulheres tinham que estar ter o protagonismo tinham que pensar nas mulheres e tal e aí eu gostaria que você falasse sobre algumas dessas mulheres você vai escolher quantas duas três mas que você começasse por essa figura que assim como Lima Barreto né e assim como os seus outros biografados é uma figura muito complexa né que é a Afra Joaquina Vieira Muniz e que você dissesse para a gente também contasse também um pouco dessa relação que ela teve com a Severina e com a Maria do Carmo as duas cativas dela é isso bom Max muito boa pergunta muitas questões para falar eu de fato eu não imaginava mas eu virei uma biógrafa né eu fiz a biografia do do Dão Pedro fiz a biografia e fiz um Dão Pedro bem ambivalente né fiz a biografia do Toné é uma biografia do Nicolás Antonella esse pintor que esteve no Brasil no início do século XIX muito ambivalente né a relação dele com a escravidão fiz a biografia do Brasil com a Heloísa Starling que eu digo lá que a gente nós não colocamos a contradição embaixo do tapete que o Brasil é um biógrafo que às vezes nos elogia mas às vezes nos avecha muito fiz a biografia do Lima que talvez foi a biografia que eu fui fazendo a vida inteira sabe Max porque e é um eu acho que biógrafo não é nem advogado da defesa de defesa também não é promotor então eu falo muito da relação com o João do Rio né o Lima teve um biógrafo sensacional Francisco de Assis Barbosa mas que não falou sobre a questão com o João do Rio ao contrário eu abro um capítulo para falar disso né e chama a atenção disso que você já destacou como havia uma acusação contra o Lima das feministas mas acho que falta a leitura eu tento provar exatamente isso que o Lima ele é muito gozador talvez gozou demais das feministas burguesas eu acho que ele exagera tem toda a razão mas ele está falando que ele é o autor que faz uma coluna que se chama não as matem então até elas ele tem já uma posição contra o feminicídio ele diz olha vocês podem falar mas não mata separa ele tem até uma uma coluna muito engraçada que ele fala faz aliança de lata porque se não der certo você joga fora só não mata não pode matar e não sei o que e ele fala o que coisa que o feminismo negro nos provou que ou seja que não existe um feminismo e que a pauta do feminismo branco ocidental não dá conta do feminismo negro dos problemas das mulheres negras eu falei aqui respondendo a uma das excelentes questões que no que se refere ao transfeminicídio as mulheres negras são as mais castigadas e nós sabemos os números do feminicídio como as mulheres negras são as mais vulneráveis Lima está falando disso e eu não tenho por que lhe defender é porque de fato falta ler os artigos e eu tentei ler bom enciclopédia negra eu faço sabe Max eu tento acomodar o meu trabalho individual com o trabalho de equipe e eu trabalho há muito tempo com Flávio Gomes eu tenho vários parceiros queridos entre eles o Flávio Gomes que é esse grande historiador negro da escravidão grande historiador dos quilombos das insurreições e a gente trabalha junto há muito tempo desde que antes da enciclopédia negra nós fizemos o dicionário da escravidão e da liberdade e qual foi nós gostamos demais mas já na época que nós estávamos fazendo o que a gente pensou Max muitas vezes é mais fácil falar de eventos de multidão falar da multidão do que falar de uma pessoa e o que que falta para nós o protagonismo das pessoas a experiência negra as subjetividades negras a gente não pode só pensá-las numa chave como até me chamaram a atenção e essa enciclopédia é muito isso e também foi uma coisa que eu respondi para a Simone no começo eu e o Flávio íamos chamar uma equipe no final nós concluímos foi até o Flávio que concluiu que a gente que tinha que escrever mesmo que não ia dar certo então foi uma aventura mesmo esse trabalho eu considero um mutirão é um mutirão na minha opinião porque fazer essa enciclopédia foi um trabalho braçal mesmo para você ter ideia Max nós temos 200 verbetes a mais que não entraram porque a editora fez um cálculo e achou que ia ficar caro demais eles tinham razão então esses 200 verbetes eu não posso falar muita coisa porque ainda muita coisa vai aparecer mas esses 200 verbetes a mais e tantos outros vão aparecer em público a enciclopédia tem esse braço forte que foi trazer esses 36 artistas negros negras e negras que são nossos companheiros de trabalho porque eles fizeram a doação para a Pinacoteca então nós vamos ter uma exposição com mais de 100 obras e são obras doadas por esses artistas é a maior doação que a Pinacoteca já recebeu e qual é a ação política aí nós queremos enegrecer a Pinacoteca o maior maior museu de retratos do Brasil é basicamente um museu de retratos de brancos e aqui nós vamos ter artistas negras negros e negros produzindo retratos de negros negros e negros então isso é uma ação política porque um dos objetivos desse projeto é descolonizar a nossa imaginação eu já estava falando o que vem aí em 2022 mas eu estou muito interessada em que as escolas mudem a representação desse Brasil que é tão branco tão masculino só tem a princesa Isabel porque ela é filha do Dom Pedro segundo veja ela não aparece sozinha ela sempre aparece com uma bengalinha lá filha de Dom Pedro esposa do Conde D então nós vamos mudar tanto que a gente tem um financiamento para produzir mais de 4 mil kits de posters que vão chegar nas escolas públicas brasileiras de uma forma geral então é um projeto que quer inserção nós entramos em contato com os NEABs os núcleos de histórias afro-brasileiras e o núcleo de Cachoeira está organizando um livro que se chama Vidas Negras então as mesmas afras teodoras trajanos que aparecem na enciclopédia continuam vivendo no Brasil então eles vão trazer personagens do Brasil todo porque a enciclopédia é só de pessoas mortas porque nós queremos fazer uma homenagem à ancestralidade e nesse ano de tantas mortes falar das mortes para poder falar das vidas para poder louvar as vidas dessas pessoas e você pegou muitíssimo bem que nós a mesma maneira que eu não sou advogada de defesa dos meus biografados eu não sou advogada de defesa da afra e é uma provocação você pegou muitíssimo bem colocar a afra na capa nós queríamos uma capa de uma mulher negra empoderada porque não queríamos dar essa imagem de vítimas não são vítimas os nossos personagens não são vítimas nunca e queríamos que fosse feito por um artista pode ser uma artista mulher uma artista trans lgbtq mas queríamos uma artista é a mônica aventura e queríamos uma personagem complexa a escravidão criou um mundo muito complexo então a afra ela é uma negra mina que enriqueceu comprou sua liberdade como várias negras minas espalhadas por todas as cidades negras desse Brasil que não são só Rio e São Paulo são Recife Salvador Pelotas Porto Alegre São Luís do Maranhão todas as cidades negras com as suas afras e ela determinou que só libertaria as suas escravizadas Severino e Maria do Carmo quando morresse a afra não era mole não a afra era complicada e a nossa intenção é não só dar o lugar de herói dar as subjetividades das pessoas uma pessoa que eu adoro é a Teodora a Teodora é uma escravizada de Limeira em São Paulo que foi vendida separada da sua família do seu marido e dos seus filhos e quando ela está mais velha ela escreve sete cartas para o seu marido para os seus filhos sete cartas que nunca saíram ela encontra um escravizado na cidade o Claro olha o nome Claro e o Claro ela dita as cartas para o Claro nem ela a gente pode ouvir a Teodora falando com o seu português enfim do jeito que é com a sua oralidade você entende mais que eu e a gente pode ler o Claro que também tinha a sua forma de redigir e por que que nós conhecemos essas cartas por uma coincidência o mundo é feito de coincidências porque justamente o Claro foi metido num processo crime e quando ele foi preso ele estava com as sete cartas que ele nunca mandou as cartas Max são de chorar porque ela fala coisas do tipo para o marido dela eu preciso te encontrar marido que ela não sabe onde está ela escreve a carta assim eu vou escrever a carta porque por mais que ela vai chegar na mão dele ela diz por causa do Calunga grande nós precisamos nos encontrar e ir para a África senão as nossas almas nunca vão voltar tem personagens como Trajano que fez uma república em pleno século XIX da monarquia lá no alto entre o Pará entre o Amapá e a Guiana Francesa e declarou uma liberdade com república nós temos o pretestato no pleno século meados do XIX que faz uma escola para pretos e pardos porque ele disse que as pessoas precisavam aprender a ler nós temos inúmeros rebeldes que aprendem a ler e escrever sabe para quê? para ler sobre as rebeliões no Caribe as rebeliões no Haiti as rebeliões nos Estados Unidos nós temos um personagem que foi lá assistir a rebelião do Haiti estava lá e voltou e foi preso por haitismo quando voltou para o Brasil nós temos inúmeras amas de leite que ou abortam ou fogem porque não querem que seus filhos nasçam escravizados então são personagens emocionantes cada um nas suas subjetividades nas suas contradições mas essa não é uma enciclopédia só sobre a escravidão é uma enciclopédia sobre o período do pós-abolição que prometeu tanta igualdade entregou tanta exclusão social então são pessoas que lutam que fazem o seu ativismo e essa enciclopédia traz Marielle e traz Beto traz o Beto Feitas nós não tínhamos mais tempo nem espaço colocamos uma segunda introdução para mostrar como racismo não é questão do passado como racismo é uma questão da nossa agenda do presente e vocês vão ter notado que eu sou uma pessoa branca falando porque eu acho que o racismo é uma agenda para os brancos também nós temos que tratar de branquitude foram os brancos que criaram a escravidão foram os brancos que criaram as teorias do darwinismo racial foram os brancos que criaram as teorias do branqueamento e se nós não tivermos uma agenda em que o protagonismo é negro mas que os brancos atuam como aliados e aliadas e aliades nessa luta nós não teremos uma democracia é preciso qualificar a democracia a democracia já na época dos gregos não valia para quem? para as mulheres para os estrangeiros e para os escravizados no Brasil a ideia de que a educação é pública nunca foi ou seja ou nós vamos tematizar essa hierarquia esses privilégios ou nunca teremos uma democracia no Brasil continuaremos a ser tão autoritários como sempre fomos não é? Lili, obrigado eu só quero dizer uma coisa eu também eu sei exatamente a branca que estuda o racismo eu passo por isso agora nem tanto mas já passei por isso há muito tempo como homem que estuda o feminismo e como diz a Belgrux o feminismo é um problema de todo mundo só seremos melhores se é que isso é possível sendo antirracistas sendo feministas e sendo antifascistas isso mesmo eu te agradeço muito eu te agradeço obrigada bom que honra que debate incrível começamos com o pé direito Lili mais uma vez eu gostaria muito de te agradecer em nome de todo mundo do nosso grupo em nome dos alunos que estavam assistindo é um prazer e gostaria também de agradecer a todo mundo que nos assistiu foi muito interessante ver os comentários saber que tinha gente aí comentando participando é muito especial já que a Lília falou dessa questão das redes sociais a gente precisa transformar esse debate em algo mais democrático e estamos fazendo isso aqui então pra fechar já não tem mais pergunta agora é só despedida já acabou o nosso tempo eu gostaria só de pedir pra que todo mundo que tá assistindo ainda se inscreva no canal meu momento youtuber gente se inscreve no canal ativa as notificações teremos Letras no Feminino na semana que vem com a escritora Mara Moira discutindo sobre o livro E Se Eu Fosse Puta um livro muito interessante então nosso grupo tá lendo tá se preparando pra conversar com a autora vai ser aquela conversa igual fizemos com a Patrícia daqui a duas semanas então vai ser muito especial espero que todos estejam presentes com a gente e é isso galera muito obrigada de verdade foi um prazer iniciar essa conversa e fechar essa conversa agradeço muito pela oportunidade e boa noite a todos até a próxima até semana que vem obrigada Lilia obrigada a todo mundo tchau galera tchau todo mundo obrigada a todas a todos e a todos uma alegria muito obrigada e bom trabalho obrigada obrigada a todos